De terça-feira, já sabe, tem sessão na Câmara Municipal e é pra lá que nós vamos com a Ana Cristina Santos que está acompanhando e traz pra nós as informações. Bom dia, Ana! Olá, Israel! Olá a todos que acompanham a TVC agora. Pois é, estamos aqui acompanhando mais uma sessão na Câmara Municipal. Na sessão de hoje, apenas um projeto de lei de autoria do Executivo foi aprovado. É um corregulamento, uma área no Distrito Industrial do município. É um projeto apenas para regularização de área. Mas a sessão foi marcada mesmo pelo discurso de alguns vereadores apresentando suas indicações, seus requerimentos. A gente destaca aqui algumas dessas indicações, desses pedidos, como por exemplo, para a pavimentação da MS-320. Vereador solicitando que o governo do Estado conclua a pavimentação desta rodovia que liga Três Lagoas ao Alto Sucuriú, essa região do Alto Sucuriú, ela já tem um trecho pavimentado, mas um trecho ainda é de terra. E devido ao movimento grande de veículos, principalmente de carretas, que transitam por esta rodovia transportando eucalipto, a situação é bem precária. Então, o vereador solicitando que o governo do Estado conclua a pavimentação desta rodovia. Ainda na sessão de hoje também, outros assuntos relacionados ao trânsito aqui em Três Lagoas foram abordados por vereadores. Vereadores cobrando faixa elevada, melhorias no trânsito da cidade. E a questão da saúde também voltou a ser foco aqui na sessão de hoje. Vereadores reclamando da demora no atendimento para a realização de exames nos postos de saúde, o que faz com que alguns pacientes acabem procurando a UPA, o hospital aqui de Três Lagoas. Então, vereadores cobrando também que seja melhorado o atendimento na área da saúde aqui em Três Lagoas. A questão do prédio do SESI também, que está abandonado, foi um dos pontos abordados aqui na sessão de hoje. Já existe uma ação, inclusive, popular na Justiça solicitando que a FIEMES, a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, ela possa dar uma destinação correta para esse prédio do SESI aqui em Três Lagoas. Eu volto aos estúdios com vocês, Ael.